Música Camarim de Fabiana Melasso, Belo Horizonte, Over Fashion está aqui, traz a própria downlook na Fabiana, está correndo, vai largar o vestido, o desfile em instantes E eu já vi, do jeans, moletom, azibeli, seda, como é que esses contrastes, tudo muito requintado A nossa coleção Eduardo e Mônica trata-se de opostos, eu quis fazer uma coleção onde eu trabalhasse desde o que é mais chique, sofisticado, que vai para alta costura, até aquilo que a gente usa no casual E com essa mistura, que na verdade eu acho que esses opostos se complementam e criam uma coisa nova, inesperada, leve Vou mostrar aqui, que aqui as próprias zibelinas estavam falando Esse aqui é uma zibelina italiana, com o nosso bordado, né? Tudo à mão, é isso, Fabiana? Tudo à mão Toda a nossa roupa é feita à mão, esse é com tule de seda, com o bordado, que é essa parte também, tudo isso é feito à mão Vamos andar por aqui, andando no camarim de Fabiana Melasso, a Fabiana vai mostrar o moletom que ela falava há pouco também É, e essa parte também é uma organza de seda e chegando Tudo montado isso aqui É Nossa, e leve, tinha uma aparência pesada, mas não é Não, é que é uma organza, é levíssimo Mas dá uma aparência de uma coisa mais E tem essa saia Godet, toda aquela importância E é porque essa leveza deve dar o movimento Lindo na passarela, você vai ver E como é uma coleção que trata de opostos, era o feminino e o masculino Então tem essas saias Godet super românticas e ao mesmo tempo tem alfaietaria Vamos mostrar a Fabiana aqui Ah então, que eu tava falando do denim e é no denim Tem isso aqui em BH, o bordado à mão, o manual, o handmade É uma coisa mineira né, a mineira gosta de um bordado, sabe trabalhar o feito à mão E aqui eu vi ela falando, por exemplo, nesse vestido aqui, que pesa o que? Tipo 4kg um vestido desse, é isso? 3,5kg O que tempo leva pra bordar essa peça? É, depende Tem peças que levam quase um mês pra serem bordadas E aqui a gente vai entrar nesse palitozinho, com jeans todo bordado Que ela falava aqui em off, que os gringos adoram isso Por que que já chama mais atenção isso? Porque o feito à mão é uma coisa que fora do país é muito cara Então é meio que inacessível Eu consigo vender, e tá em lojas, por exemplo, eu vendo na Le Suisse em Paris Na Le Suisse, na Le Suisse, ao lado do Valentino, ao lado do Dolce & Gabbana Então que são marcas super respeitadas E o meu feito à mão consegue ter um preço melhor do que o feito à mão deles Primeira vez que tu põe jeans na coleção? Não Primeira vez É a primeira vez Começou com um trabalho com a Canatiba Uma parceria que eles me convidaram pra fazer a Canatiba Lab E aí, eu gostei Adorei trabalhar com jeans e se colocar na coleção Ok, vamos pra passarela então Fabiana Melazio, ao inverno de 2016 Obrigado, Fabiana E aí, eu gostei E aí, eu gostei E aí, eu gostei E entra a Camila Queiroz, que todo mundo conhece como Angel, chegou do Rio Grande do Sul há pouco. Eu quero esconder desse Rio Grande do Sul, minha namorada de lá e a gente foi passar uns dias lá, que delícia. Eu não conhecia Santa Maria, nem Silveira Martins, a família dele é de lá, então eu pude conhecer. Com dias lá, o que que vocês fizeram? Cara, a gente ficou mais escondido mesmo no meio do mato, no sítio, que é o que eu tava precisando, assim, sabe? Desconectar um pouco do mundo e poder me limpar da Índia pra poder receber a Mafalda, então foi ótimo, que lugar delicioso. Camila, na TV você vestiu um personagem, aqui você veste a roupa. Como é esse contraponto pra você? Ah, são coisas completamente diferentes, né? Ali a emoção da passarela, você entrou, acabou e você fica com aquele batimento. A novela você grava, é como se você desflasse várias vezes ao dia, sabe? Porque cada cena é uma palpitação diferente e não acaba. É, e é muito bom, é muito gostoso, porque aqui você tem a chance de mostrar uma roupa e mostrar uma coisa mais externa. O personagem, você vai lá dentro de você e você compartilha seus sentimentos com você mesma, com o personagem. Como atriz, pretende uma carreira internacional, já que como modelo você vivia lá fora, né Camila? Ah, como atriz sim, mas acho que como modelo eu já aproveitei muito, eu já extraí muito disso, né? Eu tava lá, aliás, quando me chamaram pra novela. Então agora eu quero poder fazer coisas diferentes, eu quero poder estar lá fora agora como atriz, e poder estudar e poder, de repente, não sei, fazer um filme, pensando mais pra frente. Então eu quero continuar lá fora com certeza, mas abrindo outras portas. E eu acho que a gente não pode se contentar com o que a gente tá, assim, a gente tem que sempre buscar crescer e aprender, aprender sempre, então... E se for como modelo também vai ser uma delícia, porque eu já fiz isso tanto e eu amo, então eu tô feliz. E o personagem Mafalda que você está vivendo aí, vai viver na nova novela, como é que você tá se sentindo? Pois não tem nada a ver com moda esse personagem. Ah, eu tô tranquila, assim, em questão de não ser da moda, isso não me apavora, porque é bom, eu tô muito, querendo muitos novos desafios, assim, que a TV vai me dar, sabe? E a Mafalda vai ser um grande desafio, porque eu vou precisar mostrar pras pessoas que eu não sou só a Índia, que eu consigo ser outras pessoas. Então, e aí a Mafalda, ela é muito, muito tranquila, assim, sabe? É outra vibe, é outra história, então eu tô tranquila em relação a isso, assim, não tá me assustando, não. Hoje você está super assediada. Camila, tu tem medo que a fama passe? Não, eu acho que tudo que vem vai, é assim, eu acho que, eu não tenho, eu não me preocupo. Na verdade, quando eu aceitei fazer a Índia, eu não pensei em fama. Em nenhum momento antes de gravar eu pensei na fama, porque o papel era tão difícil, era tudo tão tenso, que esse lado eu não conseguia chegar nele, tão aprofundado que tava a história. Mas eu não tenho medo da fama, eu não tenho medo da fama passar, eu acho que a gente não vive disso, e não, sabe, eu não quero ficar pegada nisso, não. Quando falam que você pode ser a nova Gisele, você sempre responde, nunca, gente. Por que você responde, nunca, gente? Não, gente, a Gisele, ela foi modelo, ela construiu a carreira dela como modelo. Eu agora já tô indo pro lado artístico, pra TV, não, não, eu acho que uma atriz não vai ser Gisele, entendeu? Pode ser comparada outras coisas, assim, mas acho que Gisele é Gisele, e ninguém nunca vai ser Gisele. Não existe a nova Gisele. Existe a nova Camila, existe a nova fulana, a nova outra, mas não existe a nova Gisele. Eu acho que cada uma, cada um com suas características, e eu não quero ser considerada nova Gisele. Porque eu não acho que esse título existe, e até porque eu não acho que alguém vai chegar, e a carreira que eu tô fazendo é muito diferente da dela. Pra encerrar, você aqui nesse evento de moda, não é? Após toda essa passagem de novela como atriz, agora aqui, voltando às raízes. Voltando às raízes, voltando a ser modelo. É muito bom poder juntar as duas profissões. Ah, que bacana, obrigado. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ah, chegamos ao final de mais um programa Over Fashion Moda, Beleza e Comportamento, com a apresentação deste que vos fala, Francisco Chagas, há 19 anos aqui pelo canal 20 Neto Cidade. Programa arroba overfashion.com.br, nosso e-mail pra contato, já tá horas aí embaixo. Também já entrou o Instagram Francisco Over Fashion, siga a gente no Instagram, curta a gente no Instagram, ok? Moda, beleza e comportamento, há quase 20 anos aqui pelo canal 20, todos os domingos às 20 horas. Espero vocês no próximo programa com mais da nova temporada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.